fala aí galera tudo bem hoje eu vim apresentar pra vocês aqui o nugget bolt que o nugget bolt faz gente ele é um protetor de lives no caso ele vai te proteger em sua live quando vir um spam quando vir muito emotions que ele vai fazer ele vai bloquear isso aí então vamos aqui o que interessa e mostrar pra vocês como que vocês vão fazer para se inscrever nele vou deixar o link aqui embaixo aqui é pra vocês copiar e colar aqui tá você está entrando aqui ó vocês clicou aqui gente tem aqui o portal de pesquisa e tem lá em cima o portal de sites vão clicar lá em cima lá vai ficar azul vocês vão colar colou clique aqui aqui ó tá vendo aqui ó e vão vir para esse botão aqui seu freem simplificado vocês vão clicar aqui em se inscrever no caso meu já veio pra cá porque eu já estou inscrito eu vou sair daqui rapidinho aqui ó vocês vão vir aqui ó vai aparecer aqui pra vocês vão apertar no youtube que é o vermelho e aí vai pedir aqui ó escolha uma conta aí você vai escolher sua conta aqui eu coloquei a minha selecione sua conta ou uma conta de marca aí eu vou clicar na minha aqui aí e aí pediu que também ó o pp na gt bolt que é a sua conta igual se estivesse entrando no facebook ou no instagram aí você vai vir aqui embaixo que tá vendo que eu permiti clique aqui em permitir aí aqui gente tá em inglês tá vendo aqui ó tudo escrito em inglês já vem com o seu botão aqui do mouse direito e vai clicar em traduzir aqui ó deixa eu ver se eu consigo focar não focou não mas vamos aqui ó traduzir para português traduzir para português traduzir para português aí traduzir aqui já tá tudo em português já ó gente ó comando, sorteio, histórico vamos aqui ó aqui ó aqui ó aqui o meu já apareceu o canal da peça é porque eu já estou já vinculado aqui ó tô saindo saí aí pra vocês vão aparecer isso aqui ó aderir ao canal eu vou clicar aqui aderir ao canal vai aparecer essa página aqui pra vocês aqui ó tá vendo esse link aqui vocês vão copiar esse link aqui gente aí gente vocês vão pegar e copiar esse link tá vendo que tá azulzinho legal ó copiar aí tá vendo aqui em cima aqui ó configurações da comunidade aqui em cima aqui ó configuração da comunidade vocês vão pegar e clicar ali aí abriu configurações lá do seu youtube entendeu lá do seu canal aí tá vendo aqui gente escrito aqui ó em cima aqui ó esse espaço aqui ó moderadores moderadores aquele link que você acabou de copiar agora você vai colar aqui vai apertar enter vai apertar enter tá vendo lá gente já apareceu o desenhozinho aqui ó nugget bolt ou seja agora ele é o moderador entendeu gente ele é o moderador tá vendo né ó